Olá meus queridos amigos, rapaz, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu tô aqui na casa da minha mãe Vim visitar minha mãe Ah, eu vou aproveitar e fazer um vídeo aqui, né? O que ia acontecer, tipo, deixa acontecer, deixa rolar Agora nesse exato momento eu tô debaixo do pé de manga Olha aqui gente, ainda tem manga Olha aqui, eu vou pegar a manga aqui, a do baixinho assim Essa aqui eu acho que é a manga Manga facão Porque não é a espada, gente, ela é mais diferente da espada Até o sabor dela é diferente da espada Gente, é muito boa Olha Vou chupar essa manguinha aqui de boa, tranquila E já já eu retorno com o vídeo As crianças estão aqui derrubando a cerola Cadê, João? Vem cá, deixa eu enviar as cerolas, João Esse tá bom, esse tá bom Ai que delícia, olha gente Vai fazer suco Vai fazer suco? É Quanta cerola Olha aqui como tá carregado esse pezinho de cerola, olha E é só um, hein? E é só um pezinho de cerola e tá carregado, hein? Olha lá Fala oi pro povo, Tiago Oi povo O Tiago tá ali Fala oi, Pedro Oi Isso Oi, João, fala oi, povo Oi, povo Isso Tá catando a cerola A vó tá dormindo A vó tá dormindo, Fih Ô meu Deus Aqui no pezinho de jabuticaba Vim aqui pra mostrar pra vocês como que tá o pezinho de jabuticaba da minha mãe Tem alguns aqui embaixo ainda, olha lá Tem umas até grandes ali embaixo, olha Docinha, gente Muito bom Pegar assim e chupar direto do pé Agora eu vou me assentar aqui pra mim tá almoçando Deixa eu mostrar pra vocês Aqui tem um suquinho de acerola Aqui as crianças catou a cerola, eu fiz o suco Aqui tá o nosso almoço, o arroz branquinho foi eu que fiz ainda agora Tem um franguinho aqui, uma maionese, uma franquinha Esse daqui é aquele melão São Caetano gigante feito com serva É uma delícia também, viu? E é isso aí, aqui é tudo de bom, agora é só comer e pronto, acabou E vê o que mais tem aí pra gente gravar Gente, eu tô aqui ainda na minha mãe Tô sentadinha fazendo tapete Olha aqui, tô fazendo tapete Aqui tá os tapetes que eu tô fazendo Na verdade aqui tá, esse daqui é o que o meu menino tá fazendo Esse aqui é o Thiago que tá fazendo As linhas tá aqui, eu tô cortando E fazendo tapete, né? E escutando o rádio aqui atrás Tá o radinho tocando Cadê o radinho que tá tocando aqui atrás? Olha lá, aquela caixinha ali Dourada é o radinho tocando E eu tô aqui fazendo tapete Mas eu já tô indo embora Aí eu lembrei que eu tenho uns vídeos gravados Já aqui no meu celular Da outra vez que eu vim na minha mãe Mas eu não fiz um vídeo completo Aí o que que eu vou fazer? Pegar a claridade aqui Aí o que que eu vou fazer? Eu resolvi fazer o seguinte Pegar então esses vídeos mais antigos Que tá aí gravado no meu celular E tacar tudo nesse vídeo da agora E fazer um vídeo só Então Depois a gente vamos vendo aí O que mais a gente vai gravando Na casa da minha mãe Ok, gente? E está a minha mãe Cortando um quiabo de metro Olha aqui, gente Que lindo esse quiabo de metro Foi eu que trouxe pra ela, viu? Foi lá de casa Olha o tanto que ela já cortou aqui Ela vai fazer refogadinho, né mãe? Vamos ver A minha mãe tá preparando aqui um queijo, né mãe? Ela coloca a água fervendo assim, ó Por cima do leite que já foi o quaio Aí deixa descansando um pouco, mãe? É Aí deixa descansar Pra depois colocar nas forminhas É Agora vai colocar na forma A sogra tá ali fazendo um crochê Olha lá, ó Um tapetinho E aí 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 Aqui os queijos que a minha mãe fez, né? Esse daqui Foi o que ela tava fazendo agora por último Que eu filmei um pouco Esse aqui ela já tinha feito Já tá com uns três dias Pode ver que tá bem amarelinho Esse daqui Esse aqui ela disse que fez ontem Olha que delícia, né? Amo queijo Bom, aqui Meu irmão tá montando Um Um tanque Onde ele vai criar Uns peixes aqui Olha aqui Olha Vai ficar bem ajeitado, não vai? Ele fez o cercadinho Aqui em volta Ó, pra criação nenhuma Tá entrando aqui, ó Olha aí E aqui ele vai afundar um pouquinho mais Eu acredito, né? Aí coloca A lona assim, ó Aí coloca água E é um tanque Pra criar peixe Aqui ele vai fazer um portãozinho Bem feitinho Gostei Eu preciso fazer um desse Pra mim lá em casa também Criar uns peixes, hein? Muito bom Bom, gente É o seguinte Eu vou tá encerrando o vídeo Por aqui, né? Aí, antes de eu encerrar o vídeo Eu quero mostrar pra vocês Como é que tá Aquela plantação de mandioca Que a gente fizemos aqui No sítio do meu pai Que eu vim ajudar ele A plantar a mandioca Né? Olha aqui, gente Como é que tá A plantação de mandioca O matinho Tá subindo junto com a mandioca Por que que o matinho Tá subindo com a mandioca? Porque agora é tempo de chuva Então chove bastante E é impossível você controlar O mato nesse momento Por causa da chuva Graças a Deus Tá chovendo bastante Então A mandioquinha tá subindo Junto com o mato E o mato tá subindo atrás Mas só que A hora que pegar Todo mundo geral aqui Vai dar uma Uma limpeza boa Agora a gente tem que fazer Um mutirão pra quê? Pra capinar, né? Porque Aquele dia a gente Vinhema Ajudamos ele A plantar a mandioca Agora tem que fazer Um mutirão Agora pra ajudar Ele a capinar Esse trecho aqui De mandioca Porque nasceram Na época que a gente plantou Tava uma seca terrível Seca mesmo Que pra essas mandioquinhas Sair Meu pai teve que irrigar Porque senão Não teria nascido Essas mandiocas Como vocês podem ver Em cada cantinho Aqui, ó Tem esses canos Enfiados aqui, ó Tá vendo esses canos aqui, ó Olha lá Pra lá tem mais canos Mais canos Esses canos Em cada cano Desse aqui Meu pai colocava Um irrigador aqui Pra tá molhando Porque senão Não teria nascido Essas mandioca Porque tava muito Muito seca mesmo Naquele tempo Agora não Agora tá chovendo Até demais Graças a Deus Tanto é que tá Impossível de vencer o mato Mas Vou ver aqui Com as crianças Porque eles querem vir ajudar Né Eu vou vir então Um dia aqui com eles aqui Qualquer coisa eu gravo A gente dando uma ajuda Aqui pro meu pai Né Capinando essa Mandioca dele aqui E é isso aí Meu povo Por enquanto só Um beijo Um abraço Que na paz Deus abençoe a vida De cada um de vocês E a gente se encontra Num próximo vídeo Tchau, tchau